O sol já se foi, agora só nos resta as memórias daquela luz. Curiosamente esta é uma frase dita pelo próprio Naruto, se foi um prenúncio do seu novo poder e claro seu destino final, não sabemos. Todo sol morre um dia e Naruto iniciou sua extinção estelar ao utilizar o modo Barion. Seu poder definitivo que trouxe mais dúvidas e respostas. Qual o nível de força desse modo e afinal o que exatamente ele é e como funciona? Quer saber todos os segredos por trás da explicação de Kurama sobre o novo modo de Naruto? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje revisitando o Boruto e falando um pouquinho sobre Naruto. Obviamente o modo Barion que deixou muita dúvida nos fãs. O que exatamente é esse modo? Como ele funciona? Naruto vai mesmo perder a sua vida? Qual nível de poder ele alcançou nesse ponto? Assiste até o fim porque esse vídeo está bem legal. Antes de eu seguir, é óbvio, você é novo no canal? Aproveita pra se inscrever. Inscritão, Mangalático, dispara o like pra dar uma fortalecida. E agora com vocês todos os segredos do novo modo de Naruto. Bora lá galera, o modo Barion é comparado a fusão nuclear. Na qual o chakra de Naruto e de Kurama agora estão sendo consumidos para se criar uma nova forma de poder. Ao invés de absorvê-lo do ambiente ao redor deles. Isto aumenta muito suas habilidades, mas esgota sua expectativa de vida. E a forma terminará quando um ou ambos vierem a morrer. A perda vital é tão grande que Kurama também pede a Naruto que não perca tempo e evite táticas de lutas desnecessárias. E o modo Barion é um ato extremo de desespero, mesmo para Naruto. Mas seus esforços combinados são capazes de parar Ishiki e seu caminho, pelo menos por enquanto. Ishiki é pego de surpresa por esse modo Barion. Mas rapidamente acaba descobrindo todos os efeitos negativos que ele causa. E sem hesitar, Ishiki então começa o seu contra-ataque contra Naruto, enquanto ele sofre desaustão por conta do poder. Mas Kurama também tem outro truque na manga. O modo Barion é capaz também de afetar o chakra daqueles com que ele entra em contato. Portanto, Ishiki também começa a perder o seu próprio tempo de vida. E a escassa vida de Ishiki, que era de 20 horas, acaba encurtando para 30 minutos e continua diminuindo conforme esta batalha se prolonga mais e mais. Seu destino parece estar decidido nesse ponto e Naruto está apenas tentando sobreviver a ele. Infelizmente para Naruto, Ishiki é capaz de rastrear Kawaki através do braço protético dado a ele. Que funciona basicamente recebendo um fluxo constante do chakra do próprio Hokage. Com isso Ishiki tira seu próprio as da manga, trazendo Kawaki para perto dele. Mas vamos lá, como exatamente o modo Barion funciona e onde seu nível de poder se encaixa quando comparado com todas as outras formas de Naruto? Definitivamente, no pico máximo, é o poder mais devastador de Naruto sem dúvidas. Todo chakra da Kurama sendo utilizado, o que ainda não tínhamos visto desde que a Yin e a Yang se tornaram uma só. E é claro, todo chakra do Naruto também descende direto de Ashura. O grande problema desse poder é que ele é como uma chama numa folha de papel. Queima, mas dura poucos segundos antes de consumir o seu combustível. Explicando um pouquinho mais desse modo absolutamente insano, Kurama nos diz que é muito semelhante a fusão nuclear. Seu nome, Barion, é o nome de uma classe para partículas subatômicas de prótons e nêutrons. Portanto, a palavra Barion em seu nome, do modo de Naruto, também sugere que se trata de um fenômeno de fusão nuclear. Ou algo parecido com isso, pois Kurama confirma para nós que sim, é uma fusão nuclear. Mas a explicação é um tanto quanto distante do mundo criado para os ninjas. Uma das razões é que a fusão nuclear citada por Kurama faz com que esse modo Barion soe como uma forma de energia completamente nova. Que não pode se conectar com todos os outros modos anteriores. Parece deslocada. Kurama deixou bem claro que esse modo é fundamentalmente diferente devido ao modo como eles utilizam o chakra para produzir energia. Mas temos que notar que o mundo de Naruto e Boruto sempre tem muitas conexões com fenômenos aparentemente que não são relacionados. E é bem possível que esse modo Barion tenha conexão direto com os outros modos anteriormente mostrados em Naruto. Mas precisamente o modo sábio. Com o modo sábio, talvez tenhamos a única explicação lógica para existir o modo Barion. Primeiro de tudo, pensemos na energia natural. Na natureza, existe uma mistura de energias de todos os seres vivos e de todos os seres não vivos. Existe a energia humana, a energia do sapo, a energia da cobra, a energia da lesma. Como também existem a energia da terra, a energia do fogo, a energia da água e por aí continua. Portanto, esta mistura de energias naturais é coletivamente chamada de energia natural. Você adiciona a ela a definição do modo sábio como absorver energia natural e fundir ao seu próprio chakra. Inclusive, é por conta desta fusão com diferentes elementos que todos os modos de sábio parecem dar uma aparência e habilidades diferentes para o seu usuário, dependendo de qual energia ele escolhe. Com esta simples lembrança do modo sábio, podemos concluir que o tipo de energia dentro de um ser determina a sua aparência física e as suas habilidades. A maior quantidade de energia de sapo significa que o usuário terá uma aparência de sapo. A maior quantidade de energia da cobra significa que terá uma aparência de cobra. E assim continua. Portanto, em teoria, se uma pessoa aprender a absorver a energia do macaco, da madeira ou da lesma, vai obter seus respectivos modos de sábio. Então, o humano é um humano porque ele tem a energia humana. Se ele pode utilizar a energia do sapo e ser mais forte, por que não utilizar a sua própria energia natural humana intrínseca? A energia natural inerente e poder obter um poder enorme. Além disso, por que Kurama também não pode acessar sua energia intrínseca de besta com cauda ou energia de raposa, utilizando todo o seu chakra? Porque basicamente, se continuarem a utilizar esta energia humana intrínseca ou energia de raposa que os mantinha como humanos ou raposa, seu corpo se torna fraco e a sua vida encurta. Mas eles vão obter muito mais energia do que qualquer outro modo. Isto é o que Naruto utilizou com o seu modo Barion. Isso é ainda mais apoiado pelo fato que Naruto tem uma aparência muito mais parecida com a de uma raposa do que o seu modo besta com cauda. Maitogai também utiliza a mesma forma de energia na abertura do oitavo portão. Mas já que o seu corpo só consegue lidar com uma certa quantidade bem menor de energia do que a utilizada por Naruto, ele ficará mais fraco ao utilizar tal energia. As palavras exatas de Kurama explicando o modo Barion foram, pense nisso como uma fusão nuclear. É um princípio muito semelhante ao modo como o sol produz energia. O chakra de Kurama e de Naruto estão servindo como uma espécie de núcleos para produzir um tipo totalmente novo de energia. Os outros modos você recebia o chakra de outro lugar, a energia natural, mas isso é totalmente diferente. Portanto, seus chakras estão se esgotando para ajudá-los a extrair essa energia natural inerente, a energia humana e a energia da raposa. É muito parecido com o modo sábio, mas eles utilizando o poder deles mesmo. Então, resumindo, o modo Barion é uma das técnicas para se acessar a energia humana inerente de um corpo, muito parecida com a outra técnica capaz de fazer o mesmo que a técnica de abertura dos oito portões. O grande X da questão aqui é que o modo Barion de Naruto deve ter mais uma forma, pois se Kurama usou a analogia do poder funcionar exatamente como o sol, se pegarmos como essa estrela morre, as coisas se tornam perigosas. Pensem em Naruto como um sol se apagando nesse ponto. O nosso sol, daqui a cerca de 7 bilhões de anos, o hidrogênio que cria toda essa fusão nuclear, terá se esgotado e o astro começará a queimar hélio. Com o Naruto, quando o seu chakra se esgotar, ele só vai queimar a sua vida. Inclusive, é por isso que Shiki tem sua vida reduzida também com esse golpe. Esse modo que só queima chakra e vida, tenta pegar mais combustível para continuar funcionando, mas no fim, nada pode reacender a fornalha, pois aqui queima chakra e vida e tudo tem um limite. Com o sol, quando o seu combustível acaba, a energia liberada será tão grande que ele vai se transformar numa gigante vermelha, uma estrela que pulsa variando seu diâmetro em milhões e milhões de quilômetros. O tamanho do sol aumentará tanto que basicamente o sol encostaria aqui na terra, na tentativa de reacender a sua fornalha em seu estado anterior. Ela terá se expandido e contraído tanto que no total, a cada expansão do sol, mais matéria será jogada para fora. Mas depois disso, o sol vai se enfraquecer, se apagando aos poucos até o seu suspiro final. Aí o que um dia foi o astro rei amarelo, depois uma gigante vermelha, não passará de uma anã branca, um corpo carcomido. Então Naruto ainda pode cessar essa forma da gigante vermelha, um segundo poder mais absurdo, mas depois disso, é um grande ponto de interrogação se realmente ele vai regredir a uma anã branca. Fica aí a dúvida do que realmente vem a mais sobre esses poderes. Naruto se encontra agora nos momentos finais em que o combustível do seu sol está se apagando para reacender e se tornar agora uma gigante vermelha. Mas bem, não temos o vidúbrio que acontece porque os últimos quadros se fecham em Boruto e seu olho direito se abrindo e revelando seu jogando. Isso só pode significar uma possibilidade, que Momoshiki está assumindo o corpo de Boruto nesse ponto, mas isso não significa necessariamente que o dia ainda está salvo, porque Momoshiki está ciente de que Ishiki está enfraquecido nesse ponto e poderia aproveitar o momento para usar Ishiki como um sacrifício, quem sabe, para os Dez Caldas adquirirem um novo poder. Existem muitos resultados possíveis desse último quadro, mas a batalha claramente ainda não acabou. Naruto está morrendo lentamente, Boruto está sendo controlado por Momoshiki, Sasuke não tem condições de continuar lutando, aparentemente, Kawaki é a passagem de Ishiki para sua liberdade, mas não podemos esquecer que a luz de Naruto ainda não se apagou. O modo Barion é uma faca de dois gumes e Naruto não tem o plano de como lidar com suas falhas devastadoras, mas creio que algo ainda possa surgir no último momento. Afinal, se não surgir, Naruto ainda pode se expandir em uma gigante vermelha e que ainda pode brilhar mais e mais antes de, por fim, se apagar de uma vez por todas. Então é isso, galera. É assim que o modo Barion funciona. Em teoria, claro, né? Espero que expanda um pouquinho mais. Mas dá para entender de onde saiu essa coisa de fusão nuclear, os chakras gerando energia, energia natural de cada usuário e não de fora do seu corpo. É fantástico esse poder, talvez um dos mais poderosos, mas claro, o mais perigoso de todos eles. Dá para ver que durou poucos segundos a luta e o chakra do Naruto, que sabemos que é um chakra e tanto. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, compartilha com seus amigos, chame eles aqui para o canal, porque o canal é de vocês. Até a próxima, meus amigos. Valeu por assistir. Fui.